Nunca perca o ânimo e a fé, situações difíceis e duras de se enfrentar acontecerão com mais constância sobre o planeta Terra. Devemos continuar e ampliar a nossa íntima comunhão com Deus, pois somente dele virá forças e sabedoria para que sejam seladas em nossas vidas as bênçãos e vitórias prometidas por sua santa e bendita Palavra. Tudo o que Cristo disse são profecias que rapidamente vão se cumprindo e não há nada que o homem possa fazer a não ser orar, confiar e ser fiel aos preceitos divinos a nós A receita para o êxito, principalmente de nossos objetivos espirituais, é a oração, mas também, acima de tudo, fazermos a nossa parte, nunca cruzando os braços na batalha, achando que o Senhor é obrigado a entregar tudo em nossas mãos. Em momento algum, no auge de nossas provas e tentações, nos façamos de vítima. Pelo contrário, que haja em nós a alegria por podermos estar sofrendo e padecendo perseguições e sofrimentos neste mundo, justamente pela razão de amarmos a obra de Deus. Os servos e as servas do passado não foram poupados das grandes lutas, todavia venceram e deixaram registradas as suas monumentais conquistas para o enaltecimento e crescimento de nossa fé. Portanto, conosco claro, guardadas as devidas proporções, acontecerá o mesmo e gerações futuras saberão também da nossa vitoriosa e inspiradora história. Nunca perca o ânimo e essa fé que te rege, meu irmão e minha irmã, pois nas tempestades, no mar da vida, sendo Cristo o nosso capitão, jamais naufragaremos e juntos chegaremos ao porto da salvação. Siga então sempre em frente, pois você já sabe, se Deus é por nós, ninguém será contra nós.